E aí moçada, estamos começando uma caçadinha hoje aqui galerinha, uma caçadinha da quinta pra sexta, dia 10 do 6 de 2021 moçada, a caçurada já está aqui no mato moendo aí já moçada. A caçurada já está embaixo aqui com o bicho aqui moçada, vamos ver o que é ainda com ali no mato ali procurando, vamos ver aí moçada. Cheguemos no mato aqui agora galera, os cachorros já deram com o bichinho aqui. Estão aguardando aí moçada, qualquer coisa eu volto aí. É moçada, entramos aqui no mato aqui, os cachorros deram com o bicho aqui, estão encovados ali, vamos chegar lá moçada. Vamos dar uma chegadinha lá moçada, para ver o que bicho é lá. Estão aguardando aí galera. Estão aguardando aí galera. Estão aguardando aí galera. Estão aguardando aí moçada. Estão aguardando aí moçada. Vamos dar uma chegadinha lá para ver o que é aí galera. aqui é fora... Cadê ele?! Achei!! aqui é fora... Aqui é fora... Olha aí moçada aí Olha aí A coada aqui galera Só foi entrar no mato aqui moçada Jacaré aqui Jacaré Brulo É pressão moçada Olha aí Olha só Entramos aqui agora Olha a pressão aí E aí galerinha A primeira coadinha da noite Verdadeirinha Nem entrou no mato aqui Os cachorros já deram com ele Estamos fazendo a retirada aqui Daqui a pouco a gente volta Olha o bichão lá Bichão lá Bateu no mato e valeu Olha aí o buraco ali A esfera está aqui Brule Jacaré ali Saia 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 pra lá Saia Olha aí moçada Depois da primeira coada Aqui já deram Já estão correndo no outro bicho ali moçada Vamos aguardar aí um pouquinho Pra ver Olha 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 ali Quebrando pó ali galera Ali no mato ali Aguardar aí Ver que Dá a segunda coação aí da noite Pra Estar mostrando aí Valeu Cadê ele Tá descando a muiçoca Vamos aguardando aí moçada Vem Pra os cachorros Verem fazer a coação aí Eu estou voltando aí Valeu É rapaziada Cheguemos aqui no matinho Meio peçado aqui Cachorrosa está aí no mato aí Matinho aí Cachorrosa estão aí no faro aí Vê quem encontra aí moçada Já deu uma coadinha aí Já saiu um verdadeirinho aí galera Como vocês viram aí No começo logo Com o vídeo logo É o comecinho da caçada aí galera Já deu já Já deu já um Tatuzinho aí Valeu Acompanhando a caçadinha aí Que a caçadinha hoje Está show galera Acompanhando aí moçada De algum Resultado aí A gente está voltando aí Pra estar mostrando a vocês Valeu Olha aí moçada A cachorra está moendo no faro ali galera Vamos escutar aí A gente vê A carreira Vai do caralho Pega ele Olha aí moçada Vamos com o bicho ali galera Olha aí Vai Eu sei que dá para vocês Escutar aí Galera Olha É para ver a caçada Galera aí Vai em cima Galera Aí Olha aí A carreira Vai aguardando aí Se der o resultado aí A gente volta aí Olha A cachorra É o velho a dedo Que estava aqui Vai aguardando aí moçada E aí rapaziada A cachorra deram Uma carreirinha aqui de novo Vamos esperar aí É É Falha O pó está moendo aí Galera Vamos aguardar aí Vê que Ele chama coado aí Galera É um mato muito grande Olha Vai Olha aí O pó está moendo aí Galera No mato aí Bacaré É um ciposeiro Muito grande Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Vai buscar ele É É É pressão moçada A segunda quadra da noite Cadê ele Cadê ele Vai Vai Aí Aí é pressão moçada Aí Segunda quadra da noite Vamos dar uma aberta aqui Para a gente ver o resultado A gente volta mortando aí O brulo aqui é Põe é cacete Brulo, jacaré Marla aqui Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê 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 ele Cadê ele Vai aguardando aí Moçada Daqui a pouco Nós volta Vamos aí moçada Segunda quadra da noite Aí Eu estou vendo aí Galera Aí Segunda quadra da noite Aí Para vocês Ó É um verdadeirinho Aí Ó Vendo Aí É um verdadeirinho Ó E é um pombom Aí Ó É o segundo da noite Aí galera Aí Ó E aí Rapaziada É o segundo Segunda da noite Aí ó A gente bota para descer Quando a gente vai para o mato Aí ó Cachorrado é top Valeu galera Olha aí moçada Depois aí Da segunda Retirada aí ó Os cachorros já estão virando Um mato aqui de novo Numa Faro aqui de novo galera Vamos ver que eles vão Levantar aí de novo Da outra quadra aí Pachorros não estão brincando não Já deu duas Acuadas aí Duas retiradas Aí Já estou no farinho aqui de novo Moçada aí ó Chorrado aí Tá moendo aí galera No farinho aí Cadê Estão aguardando aí galera Tem alguma coação aí A gente está voltando Valeu E aí rapaziada Vamos finalizando a caçada aqui De hoje aí Da quinta para sexta Do dia 10 para o dia 11 É de 2021 aí galera Do mês 6 Duas vacuadinhas aí Duas retiradas aí Duas retiradas aí Duas verdadeiras aí Tamo junto aí galera Ô Vamos dar um ensaio aí Para uns inscritos aí Vamos ver aí Um salve aí Para Jailson da Bahia Para a equipe Anjo da Noite Jona e Netinho Júnior De novo Nova Olinda Do Maranhão Falcão Povoado Coração De Maria Ipira Antônio Raimundo Lima José Rivailo da Silva Tamo junto aí galera Vamos acompanhando Nossas caçadas Para semana tem mais Valeu Tamo junto